Tirei o cara do chão Tirei o cara do chão Onde ele está? Não, 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 não O chão é muito ruim Não, 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 não Não, 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 não... Não, 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 não Eu vou deixar esse que Nat boss tá saindo, eu tirei um mal-tonk Eita, cara, cara O chão tá cagado É? Vou jogar Não vai sair, não vai sair E não vai sair Cinco minutos, sim, cinco minutos Ok, quédense no tanque, quédense no tanque Quédense no tanque Fica no norte, prende no puxar no superiores E nao puxar no ofrece esta Fica igualando tu no mo... No, no, baja, baja, baja A la izquierda é o que? A la izquierda é o que? A la izquierda é o que? Se ocupan aviso, paro rápido Dejame meterme aqui, não vamos a ver Aca no... Mejor aí está O que é? O que é? É, o que é? O que é? Está, guarda, da, abaixo do, pón, motánq Oh cara eu logo, eca O chapeu não vai botar ele e o TP. Podia ficar um em cima e chivando se não vai vir ninguém aqui. Pegar alguém por fora e qualquer coisa. Eu tenho algo, como vi por perto, sabe? Vou arriba e eu não moco. Já vê que o sonor tá mais crago. Nem ficar em cima e ver se não vem ninguém. Que pressa que dá um roendo. Eu não tenho mais frago que vai matar o chapeu. Meu Deus. Claro. Por que eu não perco o PC? Se eu não peguei o PC aqui. Por que eu não peguei o PC? Alguém tira... Alguém... Ococo. Can... Can... Use... Firebomb? Você usou o Firebomb, dude? Ah, 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 ah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3 minutos, Sash. Ah, não, não, não. Carga, está atento, Nomo. Que bom. Ahi vai Madavalle. Mini Katenever, colecta Katenever, as putas. Temos mais de 200. Por que não matas a você? Por que não matas a você? Por que? Carga, não, não, não. Não os fraguei, não os fraguei, não os fraguei. Ahi vai a Frozen, vai a Frozen, não os saiba mais. Vai a Frozen, vai a Frozen, vai a Frozen, vai a Frozen. Vai a Frozen, vai a Frozen, vai a Frozen. Se regressou, Frozen, não te creio. Ah, deixa, deixa, deixa. Vai só se rushou. Ei, quemboost? Que pedo? Passa, vai ao bote de hielo. Com um Maker abaixo. Level 100, mais 200. Com Maker não tenho, mas com o meu? Ah, não, não. Depois não se suicida. 2 minutos, Sash, que eles saibam. Ok, que era um motão que... Aldo Amor, não se esquece do vídeo. Ou você, Daila. Olha, aqui está o level. Llegaram puros Makers deles. E aí vai, já estão indo por um Maker. Quantos são? Quantos são? Quantos são? Quantos são, e se estão juntando outros aqui, afuera. Mãe, me abai. Todos, todos, pongam esta moita, todos, pongam esta moita. Todos, todos, pongam esta moita. Mira, se... Mira, vamos a escalarar no poço. Quando, quando eles cheguem, se chegaram muito a nível alto, muito a nível 200, Empiezam a subir e baixar do poço. En cuanto a deixar, en cuanto a se baja Chapeu Vamos a matar e corremos, sabe? Mas igual, esta, esta em pila, que le faltou minuto para que o que quiebra. Sim, sim, por isso. E aí, põe o botanque, põe o botanque! Põe o botanque! Abaixo de ti! Põe o botanque! Está aí! Está aí, Vitor! Está aí! Vitor! Vitor! Põe o botanque, Vitor! Já vai sair o Chapeão. Sim, vai sair, vai sair. Vem o Rabalilu em Exoteric. Vai Diondelo, 228. Não, vai sair do poço, agora que sabe o Chapeão vamos matar. Sim, vai sair, vai sair. Aí vai Pulx, 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 Pulx! Se foi de baño, já para lá, wei. Vai chumadre. Ah, vai vir aqui, cama. Apúlense, apúlense, que este é o poço. Osea, nos queden pendijeando. Aí está! Sí, chilo. Joder! Aí está Pulx, wei. Si lo quieren matar, está llegando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu cheito, tem que ir para o lugar. É o resto do Bairroão. Para chegar no Bairroão. Para eu ir lá? Sabe? Bueno mira, eu me saí, o Coru, echa que eu te disse, certo? Mas tu sabe algum outro? Eu? Para trapear, si. Ah! Para que eu saí de ali... É por lá, o que tu sabe? Ah! Não, vai sair daqui con dois. Ve levando Maker, vei levando Maker. Vá então para a barroão. Seguem o leve, seguem o leve Seguem o leve Gozado, gozado Porque não faz mais